Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamos que vamos galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez eu tava trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito mais, muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento eu tô aqui trazendo pra vocês mais uma corridinha aqui muito foda Estamos aqui jogando a quarta lista de jogos da Yaguchi Crew, certo? Então a 4 de 4, ai que delícia, vou confirmar todas as definições Tô aqui com o meu Entity Tô aqui na cálculo do Gamer, 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 Gamer Fala aí, fala aí galera, cala a boca Temos aqui também o LG Eu O Lady Gaga mais gaga do Brasil Temos aqui também o João Santos, do Esporte Fala aí galera, beleza? Prisinho Galador Luquinha Fala aí, indianos, beleza? Fala aí, Luquinha indiano, parece o rádio do... É, como que é o nome do Big Bang? Big Bang Também temos aqui o Gustavo Henrique de Oliveira Moraes Fala aí, Gustavo Fala aí Fala o nome do moleque todinho É, eu acho Se quiser adicionar ele no Facebook, tem o nome dele Aí já não é um problema meu, né, Leque? O moguinho aqui é louco e os caras vão virar caro, todo mundo famoso aí É melhor buscar, viu? É melhor buscar, viu? É Se não gostar vira bosta, é isso? Puta que pariu, já começamos bem aqui Eita porra Se não gostar vira brisinho Se não gostar vai começar a galar com a bunda, que nem o brisinho Mano, eu sou o galador master, cara Vocês têm inveja em mim É, eu não tenho inveja não, velho Porque transar com o popô não foi feito pra mim não Eu sei a real função da bunda, velho Ô, Dato, tá aqui nessa corrida sempre tem o pior inimigo, mano Qual o raid Puta que pariu Mas eu vou quebrar essa estigma aí Porra, bacei ali a bagaça ali Porra, Dato, caralho E quem vai ganhar vai ser eu Eu não vou perder minha própria corrida não, mano É tu essa Eu que vou ganhar Essa é minha Não Essa é a dois daquela vez lá Caralho Nossa senhora, só viu os caras vêm um churrasquinho Churrasquinho de gato Explodindo o barco Eu vou bem, eu vou bem até a hora que chegar o raid Quando chegar o raid eu entrego a chuteira Solto o controle Vou editar O raid é fácil, mano O raid é fácil Fica conversando com os caras aqui Porra, mano, meu ente Eita miséria Pronto, você foi, Dato Eu tenho que rever os turnings dos meus carros, velho Esses carros aqui foram tornados pela K&K Quando eu tinha um play destravado Porque meu play agora não é mais destravado, mano Ele travou-se sozinho E aí meu carro corre menos do que o dos caras, mano Puta, que pariu Mentira É o Tune level 10 Mano, era pra cair dentro do estacionamento Porra, mano Era pra cair no estacionamento E eu consegui cair fora do estacionamento Passou direto Mano, meu cachorro deu uma lambida no meu nariz aqui Com o bafo dele Rapaz Parece que ele comeu Agora tem que subir, mano Parece que ele comeu um troço de bosta Vai se fuder Agora vai subir o bagulho Agora é pra descer de novo É troll, é troll, é troll É pra descer de novo Vai se fuder, mano É troll, mano Tem que subir e descer o bagulho Que tem uma barata tonta aqui Caralho Agora tem que ir pra rua, né É o que eu vou ganhar essa corrida, velho Tá na minha frente Você nem tá jogando O Danilo headset estourado tá na corrida, mano Vocês tomam cuidado Danilo headset demoníaco Danilo do roído do cão Tá atrás do dado Ai, que delícia Por isso que eu tô sentindo uma coisa pequena aqui Tá te galando aí, mano Eita, pô Olha o raid aqui, mano Olha o grade, mano Eita Consegui de primeira Vai tomar, mano Eu tô falando, é fácil, mano Esse daí é fácil Capotei que nem uma moça, mano Eu só tô em último só na minha corrida Eita, miséria ruim Esse Walgrade aqui é de Tem que vir retinho ali Tem que pegar bastante velocidade E correr pro abraço Vai, acelera, filho As duas rampas Nossa Conseguiu passar não, Bato? Nossa senhora, nem eu Caralho, que tá aqui Eu não consigo nem virar o All Ride Caralho Não consigo nem fazer o carro virar É só soltar o carro que ele vira? Você tem que ficar manobrando não Você tem que pegar as duas rampas e torcer pra dar certo Pois é É, quero ver dar certo Eita, pô Aí, ó Já comecei, meu pior inimigo aqui Eu e o All Ride Foi, foi, foi Meu carro não vira Agora sobe, agora sobe Agora sobe Pega o checkpoint, foi Meu Deus do céu Vai, vai, vai Segunda Peguei de primeira Quando eu consegui pegar o All Ride Que lindo, hein Que gostoso É legal esse All Ride Ele tá ruim, não Não, nessa eu não vou tomar a NC, não Vai, sim É o Sport que tá falando? Vai, vai, vai Tá garantindo Nossa, eu tô em sétimo, velho Quem vai tomar a NC só deu É, se mais um terminar você tá fudido Tá muito longe, será? Terminei, chupa Tá não, tá não O resto é tu correr reto aí Sem bater, sem derrubar o posto É, Dato, vai chupar nessa linguiça Vai, vai, vai Eu termino, eu termino Vai, vai que eu termino aqui Eu também vou terminar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos correr no programa Sua opção é dar uma galada Sua opção é dar uma galada Oi Miséria ruim O Dato não vai terminar, ele vai passar Não vou terminar, eu bati Explodiu, velho Eu explodiu Eu terminei Eu terminei, né Vou começar tomando um NC lindo aqui Então é isso, galera Se você gostou, não esquece de deixar o seu like Se você gostou mais ainda A favor de vídeo, não é inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Pra tá acompanhando mais e mais vídeos Valeu, galera Valeu, galera da Cal Dá um tchau aí pra todo mundo aí Falou, falou, galera Bora cá lá Lembrando que os links Estão todos na descrição Se você quiser adicionar Se você quiser também Jogar essa corrida Estará aí A lista de jogos na descrição Então é isso Desde já Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas E fui